Música Estamos começando o seu canal legal Hoje, muito massa Com a galera, nota 10 Meus amigos Desce, desce, desce Desce, desce, desce Meus amigos Resenha, resenha Você desceria, bicho? O cara vai ajeitando a calça Desce, desce, desce Galera, aqui estamos com a dupla Hugo Rodolfo Hugo e Vilker Rodolfo e Wagner Vilker e Hugo As duas das melhores duplas sertanejas Do Nordeste estão aqui Chamei eles Porque hoje, meu aniversário Queria comemorar Em alto estilo Então, pô Botar quem? As melhores duplas Eu que sou apaixonado por sertanejo Adoro sertanejo E esses caras, bicho São São Que há de melhor Aqui em Alagoas Estamos muito bem representados, né? Temos as belíssimas Que não precisava nem cantar, né? Tão bonitas que são As garotas sertanejas Temos Rick Temos Alex Alex, né? Alex, inclusive Fez as partes com o Rick Mas não votaram Fiz a parte Gabriel Feras Quem? O Gabriel também O Rafael Gabriel O Nando e Gabriel O Alberto Gavi acabou, né? Fernando Rodas também Fernando Rodas O Vídeo Carvalho O Alberto Gavi acabou, né? O Alberto Gavi acabou, né? O Alberto Gavi está solo agora Está solo O Alberto Gavi O Fernando e Gabriel, né? Como é, rapaz? Mudou Agora é Fernando Rodas e o Gabriel parece que não está mais cantando Não, o Alan, que é cunhado dele, falou que ele falou do cantor Bom, eu acho que é isso aí O Alan falou Mas de toda forma é um excepcional cantor É verdade O Gabriel, um abraço, Gabriel Dá até um abraço para o grupo, né? Do WhatsApp aí que está tudo Isso É, o Sertanês Inclusive tem um vídeo novo lá do UFC Oh, rasgaram minha camisa Isso tudo para pagar meu cigarro, pô O cara fica fumando aqui, tá bom? O cara, a voz de um caralho, o cara tem Fica estragando aqui Quem está aqui também Não podia deixar de estar aqui Lendo jornalzinho ali, ó Está lendo jornal Não sabe nem ler, só ver figurinha Nem sai essa imagem já Carlos Alberto da Praça Nossa, né? É É o meu amigo Luciano Cartaccio Vamos dar um beijo Está com a Vivi ainda? Com a Vivi, esposa dele e tal E está aí Qual é o seu produto da Cartaccio? O Godolfo O Godolfo O Alvancada O Alvancada O Minho O Alvancada Sim, o Brasil E o... O Laco O Cristavale O Cristavale É o Laco É o Laco Está vendo, Cris? Esquecendo de vocês Significância da porra que você é Para mim você é fértil Para mim você é bom demais Estaria aqui toda semana O Alcada Significante Achou você significante Esqueceu de vocês Eu acho você top Entendeu? Para mim você é tampa de cruz Galera É o novo Todo mundo aí Todo mundo aí Bombado Todo mundo estourando Não, a gente não vai Esse aqui andou pelo... Esse aqui andou Andou no Maranhão, não foi? Não, em São Luís Só para dar uma dúvida São Luís O estado do Maranhão Sim, tchau O Maranhão Sempre tem uma... Depois que termina o estado Aí vem, vem Tem São Luís Acabou E começa o Maranhão Não é no mesmo canto não O Maranhão do São Luís Eu sou Luís do Maranhão É... Fizendo show lá Arrebentado, sucesso Apresentando a música Lagoana, né? Abrir, eu não vi o que É querendo abrir a janela Do avião E... Não vi o que não Mas teve um cara lá Que a gente não pode dizer Que ele viajou Que... Ah, é conhecido? É o Douglas Ferraz E você viajou Acabou o segredo, irmão Perdeu a casa, caiu Abraço a você, meu peixe A gente vai ter ensaio daqui a pouquinho Qual foi a agência? Ele vai nem querer ensaio Qual foi a agência? Nós viajamos... É... É... Foi gol, foi tan E azul Fez tudo Foi pinga-pinga Não, porque foram três cidades Foi Belém Três cidades Manaus e São Luís de Maraéu Aí Ô, Manaus, né? Fiz no... Rapaz, não venta nada ali Calor Fui, eu tô ajudando lá Bicho Se eu soltar uma folha Pode... Calor faz no Belém de Pará Até a noite do Júnior Amorim Ó, ó Eu só tenho uma folha Tu rachou o cimento Goiânia também A folha Porque não venta nada, meu irmão E... Ô lugarzinho pra gente feia Nome de gente bonita em Manaus É turista Porque, sério Ô lugarzinho pra gente feia Goiânia, Goiânia também Goiânia é quente demais O carro tava com o vidro aberto Mas Goiânia... Mas eu vou te falar Eu fui no... Eu fui no... No... No Vila Mix Porra, mulherio lá A gente cantou no Vila Mix É Rapaz, eu nem percebi esse... Esse... Esse lado aí Mas a gente foi pra... Você não percebeu? Você tava me contando aqui Que o peão Pega o... O WhatsApp dele Pra pegar o peão Que não podia viajar, né? Você tava confundindo A Goiânia é quente demais A Goi, inclusive, agora tá melhorando, né, bicho? Diz que não tava mais cobrando Diz que não ia cobrar não Mas pelo aquele Azinho Que o resto do dia agora Tá querendo cobrar, né, Goiânia? O Azinho, aquele... O que é que você fez? Funcionando? É aquele... É um ventinho, né? Funcionando? Aquele negócio que você desgraça por enquanto Tinha querendo cobrar Porque antigamente você ia Tinha pilé Tinha peru e tal Agora é barra, né? Aí hoje o cara pergunta O senhor vai querer comer Quais são as opções? Cacinho ou não? Já andei Quando veio Não, a única que dá o cardápio é a Goi, só Não, eu já andei numa companhia Que vende relógio, vende perfume É uma internacional isso É Pode ser internacional Vende até raspadinha, cara Tem o free shop Até aquela Até raspadinha, velho O free shop internacional pode mesmo Olha, eu viajei pela São Geraldo Olha, eu vou dizer uma coisa a você Eu vou dizer Itapé-mirim 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 É o único ônibus que ninguém sabe onde acaba Ele sai de lá de Brasília Vai a rodeia Pega o nosso É o circular do Brasil todo dia Passa a Bahia Passa por aqui É o falo pior do Brasil Ninguém sabe onde acaba Itapé-mirim Ninguém sabe onde acaba Itapé-mirim Sai de lá Todo barco à frente Chega aqui Papai Noel Capês que é um Um muçulmano Muçulmano É o falo pior do Brasil Olha O Lula Molusco O Lula Molusco O aniversário dele ontem, inclusive Parabéns, velho Parabéns, velho Esse povo foi pra conversar ou pra cantar? Ele tá dizendo aqui Pra conversar mesmo Pra conversar duas De tempo que você brinca Vamos de quê? Vamos de quê? Chama aí, meninas E aí, vamos de quê? O que você quiser, hein? Vamos dividir a minha, gente Bora, bora Vamos embora É maior, vamos lá Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E conversar que eu estou em duas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego, nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disforçando as evidências Pra essa que me venha fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Diz que é verdade Já me deu o show, já produziu o show e eu fiz tudo. É muito bom, muito bom. A parceria se faz assim, graças a Deus. Sempre com respeito mútuo. E vamos... Um momento especial desse que é o aniversário de nosso parceiro, que abre sempre as portas para os artistas. Obrigado, Rulanos. Obrigado por participar desse momento aqui, viu? 24 anos de carreira, odeio. Não sei não, eu tenho. De publicidade. De publicidade. Mais 30. Eu vou... Quem está assistindo é o Rony, que é o galã sertanejo. Ele ia fazer dupla com o Alex, mas terminou. Aí, parabéns pelo programa, está maravilhoso. Parabéns pelo aniversário também. Obrigado e tal, tudinho. Quem está assistindo, o pessoal está assistindo. Tem um monte de gente assistindo aqui, pedindo um monte de bicho. Tem música aqui que... Vocês pegaram aquela música, velho, que eu pedi e... Não. Não. Que música? Não pegou? Eu acho que os meninos sabem. Sabe? Ou não, né? Porque preguiçoso, tá do lado de cá para pegar a música. Me diz. Me diz. Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo. Pra fazer o nosso amor reviver. Pra não te perder o que é preciso pra te ter aqui comigo. E a minha chama é acender. Pra não te perder... Desde o início você esteve tão presente E eu só te evitando E sou do outro lado, as coisas mudam com o tempo E hoje não vivo sem você E agora você diz pra mim Que já não é bem assim Já está tão perto o fim O nosso amor Nosso amor Nosso amor Amor Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Não posso aceitar Não é o nosso fim Está escrito nas estrelas Você nasceu pra mim Pra não te perder Falei pra você que eu peguei a música Até não deu Já inseriu em cada bilhete O cara vai cantar e ele pede a música A gente tenta fazer a coisa direitinho Faz os blocos Tem um repertório A gente está na primeira música do bloco O cara pede a música Na hora que ele pediu Só que ele esquece que tem a coletividade todinha no ambiente E também quer pedir Mas já deu algum estresse com vocês Não, a gente não pode se passar por um burro Não, mas o cara O bebo O bebo Aí foi tocar num lugar aí Uma festa particular Aí chegou um senhor Ele tinha por volta de uns 75 anos A 80, não sei Ou você toca pé de serra Eu quebro tudo nessa porra Amigo, a batera Aí você descobre A batera tá com pé de serra aí A batera começou A gente fez aquele embolado lá E que saiu Já aconteceu Mas não quebra tudo Não quebra tudo Não foi pedindo ferido não Chegando pra tocar E pra até agora Não é por aí E aí o cidadão desse Ele disse, olha O Carminha, ele disse Toque Que antes de acabar a primeira música O dinheiro vai estar na sua mão A gente tocou quatro vezes a primeira música Tá vendo? Quando acabou a primeira música O dinheiro tava na mão É, mas não A batera de cima aí A música tá rirando Bicho, eu não me lembro Não, o cara até ação ia chegar O canal legal Isso aqui era Nos braços e uma orientação O novo melodia O cara disse que ia quebrar tudo? É Eu quebro tudo Ele tudo quebrado já Eu quebro tudo Não, eu não me lembro O canal legal vai completar 10 anos Eu não me lembro qual foi a dupla Ele disse que foi tocar E a casa tava fraca Ele tinha 3 meses ocupado no máximo E tinha um casal Era um casal Era um cara Aí terminou o horário Porque ele combinou Com o dono da festa O cachete e tal Aí ele tava indo embora Aí vamos dizer que o cara recebeu Sei lá Tava começando Recebeu 500 contos Aí recebeu E tá Bora, bora A dupla só Fizeram uma corte cozinha Aí o cara disse Bicho Toca aí mais uma Aí ele disse Ah, meu irmão A hora da renda já acabou E... Só é Cada música tocar é sem conto Bicho Sentaram lá Sentaram lá Sentaram lá, meu irmão Aí o papo Bicho Vamos tocar até o Sanacê Mas acontece todo mundo Gustavo Lima tava no jogo Ele disse Que cantou 10 vezes A música É... Boate Azul Boate Azul Aí quando Chegou o cara com um monstro Parou na porta Ele tinha que cantar Boate Azul Aí o cara disse Boate Azul Vou cantar mais Ele disse Doente de amor Doente de amor É... Acontece com todos nós Todo mundo Até hoje mesmo Apesar de graças a Deus A gente já tá com Nós das duplas Já melhorou um pouquinho, né? Melhorou, melhorou Conceito bem alto aqui Mas... Ainda continuam Às vezes Seja o barra cheio Ou o fraco Sempre vem Só toca a música E meia hora depois Toca de novo Vem toque Show particular O cabal leva 14 anos Pra fazer uma banda E chega o peão Toca mais uma hora aí Que eu dou 150 É... 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 Mas o... Acontece... Foi uma coisa recente isso aí Foi às horas poucas Vinha um contrato Com a banda A gente tem que sair Que é sertanejo Sertanejo Depois o cara chegava E toca Ritalino Ritalino Não, isso aí... Não faz parte Não, certo? É... 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 Uma vez... Uma vez Eu... Quando eu tinha minha outra banda A outra banda de... A outra banda de... Axé Que era o Vai e Vem A gente foi tocar no... Lá em Japaratinga, no Bitgui. Tudo piveto, né, pô? Aí tava o pessoal da MTV, meu irmão. Tava lá, pô. A nata da MTV. Aí a gente tinha música e a gente fazia uma mistura com os Mamonas. Só a entrada do Mamona e depois metia a música lá e tal. Aí o cara falou, bicho, vamos fazer agora um bloco... A mulher, a diretora da MTV. Vamos fazer um bloco de rock aqui. A banda é de swingueira. Nem me achei, era swingueira na época. A harmonia era quem tava em alto e tal. Era agachadinho, era... Mandei meu cavaco chorar e tal. Eu fazia tudo. Aí disse... Não, não, não toca não isso. Não, mas eu quero que você toque. Aí fui falar com o dono lá do hotel. Digo, ó... Cardinha pago. Graças a Deus. Aí... Quando chegou... E o coitado do cara pagou mais do que ele pensou, do que ele achou que era. Mas... Foi legal. A mulher disse... Pô, a partir de hoje... Eu vou cortar e a sua banda não vai mais tocar na MTV. E o que, rapaz? A pessoa não vai pra cada festa. Vá, 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 vá. Eu quero saber... Porra de MTV. Eu nem assisto. É... Aí... Mas... Tem muita batalha. Agora, o pior pra mim que eu acho... Como aconteceu uma vez que a gente foi... Tem um dia... A gente tocou cinco vezes nesse dia. E... A terceira tocada foi na casa de um deputado. Como aconteceu também no carnaval. Eu disse... Bicho... Eu paguei... Quatro pau. Eu pago mais quatro. Eu dou meia hora pra você descansar e voltar de novo. Só que a gente tem o outro aniversário. Pra gente, pô. Era muito mais fácil. A gente tá aqui já... Tudo montado, tudo passado. É. Aí, compromisso. Só que não dava. Só que a gente tinha outro compromisso. Compromisso. Sabe? E o deputado era meio... Brabo. Mandei o Roder ir avisar ele. Vai que o deputado... Mas... Mas... Deu tudo certo. Não. Era o Fox e o Roder... Era o buche de canhão. Era o buche de canhão. É tão mais fácil, às vezes, combinar... É... Me dar respeito e respeito a todo mundo. Ficar mais... Mas, às vezes, é complicado. Não. E, às vezes, você tá... E, às vezes, você tá... Você tá bebendo, né, velho? Aí, o cara diz, ó... Você vai tocar de... Cinco horas. Aí, você chega lá quatro horas. Monta o seu equipamento. Aí, dá cinco horas. A outra banda tá tocando e o cara... Deixa esticar. Só que, previamente, você já foi acordado... Que só podia tocar até oito horas. Isso. Já aconteceu com o mundo. Aí, deu oito horas. Já me agiu. Tá faltando tempo de você terminar. Por aí vai. E a dupla ainda sai como um ímpio. É. A dupla ainda sai como um ímpio. Complicado. A... Camila Souza... Tá pedindo... Deixaria tudo. Taca o pó, né, velho. Vamos pegar o bom. Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito. Antes que o mundo desaparece todo de uma vez. Fiquei perdido sem você no meio de um deserto. Me perguntando se ainda eu sobreviverei. Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio. Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei. Porque a saudade está quebrando o que resta na minha ilusão. Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração. Por isso eu juro que... Eu deixaria tudo se você ficasse. Meus sonhos, meu passado, minha religião. Depois de tudo estar fugindo dos meus braços. Deixando no silêncio dessa solidão. Não sei mais o que eu faria. Desejos, loucuras, sonhos, fantasias. Nada tenho a perder. Diz pra mim o que mais você quer na minha vida. Se você me faltando de sofrimento. Quando eu me deixava a letra eu esqueci. Segui na minha vida mais pra se remediar. Puxa, galera. Para aí, galera. Vai. Nada adianta procurar nas minhas desculpas. Estamos sendo chamado. Está difícil de fazer você voltar atrás. Mesmo que eu te diga. Mesmo que eu te diga. Estou morrendo um pouco a cada dia. Mesmo que eu te peça por valor, vamos reconvençar. Porque a saudade está quebrando o que gasta na minha ilusão. Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração. Por isso eu juro que... Eu deixaria tudo se você ficasse. Meus sonhos, meu passado, minha religião. Depois de tudo estar surgindo dos meus braços. Pensando no silêncio dessa solidão. Não sei mais o que eu faria. Com desejos, loucuras, toda fantasia. Nada temo a perder. Diz pra mim o que mais você quer. Eu deixaria tudo se você ficasse. Eu deixaria tudo se você ficasse. Meus sonhos, meu passado, minha religião. Depois de tudo estar surgindo dos meus braços. Pensando no silêncio dessa solidão. Não sei mais o que eu faria. Com desejos, loucuras, toda fantasia. Nada temo a perder. Diz pra mim o que mais você quer da minha vida. Bom demais, cara. Bom demais. Fusca em baú. Fusca em baú. Essa aí... Mas também quando toca estourado. Você vê a galera... Essa música, a galera... Quando toca a galera... Tá forte. Granada. Oxi. Quem é viado só tá frango. Quem não é... É mesmo. Cristiano Ronaldo mesmo. Ele não saiu do Amário porque tá com close em casa. Se botar o Amário, ele sai. A Daniele... Ela... A Daniele está pedindo uma música aqui. Ela disse que pode ser qualquer música. Do... Que ela disse que era... Ela era amigo do... Esqueci o nome dele aqui. Que era Luiz Carlos. O baixista do Cristiano Araújo. Luiz Carlos, João Carlos. Não lembro. O que você faria? O que você faria com uma pomba na cabeça? Na cabeça. O que você faria, viu? Uma pomba na cabeça. O que você faria, viu? Uma pomba na cabeça. Eu saia correndo... Pra longe. A primeira coisa que eu pensava é correr, né? Eu não abriu riu nela. O cara que voltou com a moto, saiu da moto correndo era a mesma coisa. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Eu tinha corrido com mais de mim, cara. Isso é muito forte. É muito forte isso aí. Não é não? Pra mim é. Rapaz, olha. Depois do primeiro dia que eu abri isso que a pomba viesse, primeiro eu dava logo uma luvada na pomba pela frente. Agora, Léo. Segunda eu fechar com a janela. Nunca mais eu abri pra ela entrar. Não vai entrar não. A gente pôr a pomba dentro de casa, né? Um cara de plantança pra com a mãe. Vamos aproveitar esse momento e fazer um mechã, né? O senhor e Nenon estão com a música na Gazeta e a gente tá com a música no 96. 96 eu não escuto, né? Vamos fazer um mechã. Vamos sim. 96 eu não... A Gazeta é o primeiro lugar, né? Se quiser ir pra Gazeta, a gente pode ir pra Gazeta. Dá um abraço a toda a galera da Gazeta. Com certeza. Mas é 96FN e tem muita gente aqui. Ô, 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 ô. Nós amamos as duas. Nós amamos todas as rádios de Alagoas. Com certeza. Vambora! Trabalho de segunda a sexta Não tem moleza. A vida é dura, mas não paga o pau. Pra tristeza Eu sou o tal. É sexta-feira, vira sábio de domingo. Na segunda sem destino. É saca e malgata, mas eu tô legal. Tô de boa. Tô sensacional. Tô de boa. Tô de boa. Tô de boa. Tô de boa. Bem gelada, ou pra madrugada, ou pra madrugada É uma moreninha, ou uma moreninha do jeito que for Pra fazer amor, pra fazer amor Bastante, bom demais! Esses caras gravaram um vídeo, né? Fizeram essa curtesia pra nós gravar um vídeo no Facebook Cantando essa música que é nós Inclusive tem que pagar a música de vocês E nós estamos devendo a retribuição desse favor Vou fazer um trechinho de perdoa Aqui, vai lá Perdoa tudo que eu te fiz Perdoa tudo que eu não fiz Acende em teus braços Me amar novamente Escute a te amo demais E se der voltar atrás Me acende em teus braços Perdoa Porque você mudou Porque tudo acabou O que aconteceu Até nosso amor Difícil de entender O sonho de perder Ficou só a dor O sonho acabou Eu quero Poder te encontrar Pra te falar Oh meu amor Eu só sei te amar Eu sei que errei E não é fácil perdoar Oh meu amor Perdoa 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 tudo que eu te fiz Perdoa tudo que eu não fiz Me acende em teus braços Me amar novamente Escute a te amo demais E se der voltar atrás Me acende em teus braços Me acende em teus braços Me acende em teus braços Maravilha 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 Boa demais Boa demais Boa demais Galera Um convidado especial Hoje aqui no programa E aí irmão Beleza? É rapaz Um abraço Tudo bom lausão Como vai você? Tranquilo na luta Primeiro lugar Parabéns Feliz adversário Pra você Você é um cara Tudo bem Um cara bom Um cara puro Um cara Um cara dublinho Então Léo Pra você nesse dia especial Parabéns Um abraço aí a dupla Um abraço a toda essa galera querida Da TV Mar Que eu gosto demais E tenho uma gratidão enorme E nesse dia especial Nesse 16 de dezembro Te desejar Tudo bom Paz, saúde, alegria Dinheiro no bolso Muito amor Muito namoro Boa Muita felicidade Você é um cara Que merece Viu? Beleza irmão Obrigado Douglas Alpes Arrebentando quatro vezes Na frente No colocado Certo A gente tem que pegar A tua música E botar lá Porque enquanto O cara ouve quatro vezes a dele Eu ouve uma a sua Aí bota a tua lá Bota a tua lá Tu dobra quatro vezes Em primeiro lugar Com a força do Léo Palmeira E Douglas Lopes Douglas Lopes Olha o dinheiro E a voz que viu que o Rodolfo Eu vou pra madrugada Tá estourado aqui na rádio Tá estourado aqui na rádio Tá vendo? É bombando mesmo Coisa boa Massa E aí bicho E aí bicho assim Bom que tá dizendo você Falcão Geleia Dinha Gilvan Valtenor Que faz parte Gilberto Lima E o nosso Demariceno Que faz da Gazeta Firme Em primeiro lugar 55 anos de sucesso Da noite pro dia Que a gente Tá em primeiro lugar Quatro vezes Na frente Do segundo colocado Tem aquela outra rádio Que o cara Aquela outra rádio Que fala chuchu beleza Não sei o que Aquele cara Que tá em quarto lugar E fica dizendo Não é mais Não Ele fala o que quer Porque o Douglas Aqui nessa bancada aqui Ele tem o número do Ibope Se a outra rádio Falar em primeiro lugar No Ibope Aí segundo o Rodrigo Cunha Tá me explicando O Procon pode ir em cima Mas o Ibope A Gazeta Vamos agora com o Falcão Ao vivo Sabe é Falcão Cadê o Falcão Falcão chamando o Falcão Aqui na Blit Porque ele tá na rua Alô Falcão Então Já já a gente chama aí O Falcão Com a gente ao vivo Douglas, irmão Uma Blit Vai ter já já então Já já Segura aí, galera O que eu te ouço Boa, tô chamada aí Eu vou pedir já Já saiu agora Não, viu Galera Não deu o que chocou Entrar agora com a gente Rapaz Pô, ia ser massa Bem, viu Que é vaga Tempo boa na capital Lagoana 30 graus agora Em Maceió É 14 O calor tá... O pano e a suviando aqui Tá, vamos falar O pano e a suviando É, o vídeo é assim Meu irmão O vídeo é assim Ele devia estar lá É, o pano e o molusco Fecheu de braço Vamos falar com o Lega Com o Lega De uma vez Eu vou dizer que eu dou parabéns aí pra você, rapaz A galera, as duplas aí Isso Se cantaram, vamos cantar agora Vamos cantar agora Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos ele dá Parabéns Muitas salvas e paz E que os anjos digam amém Parabéns a você Parabéns a você Pelo seu aniversário Parabéns a você Parabéns a você Pelo seu aniversário E amanhã manda um abraço Para o Vilco Aniversário dele Manda o Vilco Valeu, valeu Tchau galera Bom demais Grande amigo Grande amigo aí É, pô Amanhã, pô O meu irmão também 48 Léo pra frente O Vilco atrás É, tá vendo aí, Léo A corrente do bem O Rondi Diz que a turma tá onde Depois Até Léo Easy Easy Biju Pedir não Domingo de manhã não Vamos pra outra Vamos Que isso Você quer domingo de manhã? Mais domingo de manhã? Mais domingo de manhã Vamos lá É o horário É o horário Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Desligue e volte a dormir Depois se ligue aqui Eu pensei No que partei Não, eu dou minado o olho aqui É Canta pra mim Vai, canta pra mim Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria Pédio Poderia estar agora No espaço e modo No lugar Oh, que chá Se eu tivesse agora Belejando um barquinho No carrinho E aí Deus me livre Poderia estar agora Não até alguém Estrela sem Dubai Em Dubai Mas eu 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 Prefiro estar aqui Se perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Bom demais A gente botou Já já Botou só o contato do Vilca Não foi? Botou do Joyce Botou você também Não é doido O Vilca é o Wagner Não é fã do Joyce É doido Sem dúvida Botou do Wagner Também Esse é perigo Não Isso aí é Galera Eu queria Dizer que Satisfação Ver vocês Esquecendo aí Porque Esse é o intuito Do programa É Fazer as bandas Um baile Cada vez Cada vez A mãe de quem? Você tem o que? Jogo do que? Que bicho Sei lá qual for o bicho Jogo no bicho Então É É Agradecer demais Apresentar vocês Tudinho E dizer que Continua aberto As portas Vamos provocar Essa música Puxar essa música Para 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 Léo Vou botar na Sei não Está Calado Nossa parceira Pode ser Mas fazer o que? A música tem que ir embora Nos quatro cantos do planeta Vai fazer o parceria Com o CSA também Aproveite Primeiro vídeo no coração CSA Três meses por ano Três meses por ano Galera Segundo eu estava Passando com o Douglas Primeiro lugar Hoje Ela estava Estava Suíto 14 Passou para o Passou para o Vai vendo E hoje É o 1% Que a galera Ignorantemente Pensa que é do Safadão E é do Marcos Bellucci Tem a parte Na realidade O compositor Mas aí O Marcos Bellucci Fez a bobeira O Safadão Vai cantar com ele Pronto Safadão Não Mas a gente O Nordeste Sim Tem ele Que é do Safadão Mas Goiânia O Sudeste Mas Boa parte das músicas Que acontecem Nacionalmente Aí os caras Pegam o primeiro Mas os caras Viveram aqui O cara que é parceiro O pessoal da Taras Vandeve aqui Que eles vieram Participar do Casa Mix Inclusive o cara Que fazia parceria Com o Zé Tiago E o cara que fazia Parceria Ele está com o Lucas O cara que fazia O Del Fazia parceria Com o Irmão do Cristiano Araújo Ele é parceiro Sim Sim Contou muito isso Contou que tem isso demais E tem música Se agora a gente está fazendo isso também A gente está indo no Nordeste O Mano Walter Estourou uma música aqui Que era do Jorge Matheus E a gente Tem uma música lá Não Tem uma música lá Estourada do Mano Walter Um cantor Santander Na Goiânia Não Falou O que eles disseram Se agora a gente aprendeu O Thiago Sim O Thiago O Thiago falou Se agora a gente aprendeu Como vocês pegam as músicas Que pegam e o povo Pensam que é de vocês Agora a gente está vindo aqui Pegando as músicas Botando para lá E o povo pensando Que é da gente Mas é justo Quem é porra Que apita esse telefone É o teu É o teu negócio 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 Ele já está com a tela toda quebrada Não faça nada não Deixa ele lá Ele vai apitar aí também É o teu negócio Joga ali pra ele Não, não, não Não, não Já está tudo quebrado Playboy Fazendeiro Playboy Fazendeiro Playboy Fazendeiro Ele gravou No Mano Walter Isso Retado Ele tem o Retado Tem uma dupla lá No chute E a verdade é que o Safadão Fez ultimamente Ele tem Feito Quatro Participações Com as grandes brúclas E os grandes cantores Mas é exatamente Pra apresentar As duplas Aqui no Nordeste Fazer essa parceirinha Levar o povo pra lá E trazer Galera Obrigado mesmo A gente aqui agradece Viu? Demais Poder participar do seu aniversário Aqui ao fim Pô, meu aniversário Tava um privilégio Aqui E amanhã A gente vai ter aqui Casa Definido E... Quando chegar na... Que é a música, né? Que é a música E sexta-feira é o Juninho e o Forró do Arém Então, vamos terminar Vamos E queria dizer que... Obrigado mesmo Seja-feira Vai mudar esse programa Até a virada do show Até ano que vem É o do aniversário É, então assiste Não deixo nenhum E o emenda pro bar Tá, na voz é... Tá, jóia Só o refrão, né? Do... 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 E elas gostam A repareia Matéria, pai E elas gostam Nessa hora Parabéns A você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos Pague duas Pague duas Parabéns A você Nessa data Querida Muitos anos De vida Que Deus te dê Muita saúde De paz E... E os anjos Digao amém E parabéns Pra você Parabéns Pra você Pelo seu aniversário Vira, vira, vira Vai, 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 vai Parabéns Vira, vira, vira Obrigado.